Olá pessoal do canal Soler, a gente aqui já andou com vários carros aptos para fazer off-road, estrada de verdade, trilha de verdade. Testamos a Maroc, testamos a Ranger, eu andei no meu Defender 110 maravilhoso e hoje eu vou levar para o André e para o Plínio esse carro aqui, uma S10 High Country. A S10 High Country A S10 High Country A S10 High Country A S10 High Country Já testamos a Maroc, uma das maiores satisfações que eu tive foi testar aquela Defender 110 No meio daquela mata aqui no Rio de Janeiro, nem parecia que a gente estava aqui no Rio de Janeiro, foi ou não foi? Primeiro, quando você adquirir um carro desse, a sensação é de empoderamento, você está acima dos outros. Isso é uma coisa muito legal, você tem uma visão muito boa ao redor de todo o carro. Chegando, chegando você vai ver uma nova grade, a Chevrolet marcou presença no nome, na barra, uma barra que vai de farol a farol e que mostra a força da GM dentro desse nicho de picapes. Outra coisa bacana pra gente, a altura do farol de milha, eu achei muito legal terem colocado um pouquinho mais alto do que se está habituado. Agora, General Motors, vou puxar a orelha, primeiro puxão de orelha, tá? Poxa vida, século XXI, um carrão desse, por que os faróis não são full LED? Bem, vamos lá, a gente abre o capô, General Motors, segunda sugestão, coloca um amortecedor, uma mola gás nesse capô, ele é grande, ele é pesado. Bom, abrimos o capô, o que a gente encontrou lá? Um motor 2.8 turbo, que, o primeiro toque que eu dou pra vocês, a GM substituiu o turbo compressor que tinha nas S10 antes, anteriores a esse modelo. Agora, é um turbo compressor menor, que, se eu não estou enganado, pessoal, e aí vocês sabem melhor do que eu, eu acho que era o mesmo turbo compressor da Colorado. A picape americana. E sabe o que aconteceu? Ela te proporciona mais economia de combustível, que o regime de alimentação e de funcionamento dela é melhor do que o anterior, e também te proporciona mais torque a baixa rotação. Esse carro aqui, o torque dele, o melhor regime de torque dele é obtido a mais ou menos 2.600 rotações, tá? Vai dar quase 50, 51 quilogramas de força, por metro. E também, otimizou, obviamente, o trabalho do motor. Você consegue 200 cavalos aqui, vamos lá, já que a gente está num carro desse tamanho, né? 200 cavalos. Há qualquer coisa de 3.400, 3.600 rotações. É muito bom para um motor diesel, 4 cilindros, em linha. Bem, outro detalhe muito legal, ponto para a General Motors. Tem suporte de mão aqui, que te ajuda a subir. Um carro grande como esse, um carro alto como esse, ele ganhou, sim, um pouquinho de altura. Tem mais ou menos uns 22. É bom, o André disse que eu tenho que ser preciso, então vou lá, 22,3 centímetros de altura. Olha aí, ele ganhou esse apoio de mão aqui, ajuda bastante. Tanto na hora de você entrar, como na hora de você sair do carro. Entrou nesse carro, pessoal, a sensação é muito legal. Você tem plástico duro, com superfícies macias. O próprio acabamento é de muito bom gosto. Você tem, em alguns pontos, como aqui no volante, como no assento, como no suporte de braço, aquela costura aparente. Isso valoriza muito o carro. Esse carro vem com concerto. Parabéns, General Motors. E vem com o sistema MyLink. Se eu não me engano, geração 3, hein? Nós estamos a bordo de um carro com 5,37 centímetros de comprimento. É bastante coisa, principalmente para a cidade grande. Uma altura de 1,78, quase 1,79 de altura. 1,78 de altura, 1,87 de largura. São realmente dimensões muito grandes. Bem, já falei um pouquinho do motor, falei dessas dimensões aqui. Ah, uma coisa também que a gente não está tão habituado, né? Mas eu curto bastante. O entre-eixos desse carro são 3 metros. A gente está habituado àqueles 2,60, 2,70, né? Mas este carro aqui tem 3 metros de entre-eixo. Isso significa que ele é um carro capacitado para trilhas, para estradas não tão bem acabadas, em bom estado de conservação, né? Ele tem uma distribuição de peso muito bacana, muito legal. Na frente nós temos uma suspensão com dois braços triangulares de cada lado, que te dá um conforto no rolar e uma firmeza na direção muito grande. Atrás, feixe de mola. Olha que bacana. Outra coisinha também, tá? Esse carro aqui tem praticamente duas toneladas. E ainda carrega mais uma tonelada aqui atrás. É um carro que te atende, é um carro que te serve muito bem. Bom, já falei do motor. Depois eu volto a dar um toquezinho em uma coisinha a mais que tem aí debaixo desse capô. Mas vamos entrar nesse carro. Pessoal, estribo dos dois lados. Não tem como você ter uma picape desse tamanho sem estribo. Não é só uma facilidade que você tem para entrar no carro, mas também é um protetor. E eu passei por isso com a Defender, hein? É uma proteção que você tem contra barrancos, contra pedras, contra vegetação. Quando você pega uma trilha e aí você tem realmente alguma coisa batendo na lateral do carro, o estribo serve também para proteger. Bom, vamos lá. Aqui atrás você tem um santo antônio e um acabamento de santo antônio fantástico, muito bonito. O caçamba tem um acabamento daquela lona marítima que protege integralmente. Agora um detalhe. Eu senti falta nesse modelo aqui, daquele acabamento, aquele protetor de caçamba. Senti falta também do amortecedor da tampa traseira. Eu sei que é opção da GM oferecê-lo à parte. Mas, poxa vida, um carro como esse aqui já merecia vir de fábrica, setup, amortecedor no capô e amortecedor na tampa traseira. Bom, só para falar para vocês que eu estou levando o carro para o André e para o Plínio Calenso, lá na Serra da Grota Funda, lá naquele caldo de cana que a gente costuma fazer o nosso lanchinho. Daqui a pouco a gente chega lá. Aí pessoal, tudo bom? Caraca Plínio, o Gil do Arrombão S10! Ah, por isso que ele estava lá na Líder hoje de manhã. Isso, pô, mandou bem, hein, Gil? Pessoal, antes da gente ver esse brinquedo que o Gil do Arrombão S10 trouxe, deixa eu dar um recadinho para vocês. O Canal Solaire está com um novo site, né, Plínio? Isso aí, www.canalsolaire.com.br Cara, eu gosto de você por causa disso. Eu falo e invento a coisa que você já na hora sai. Isso aqui é maneiro. O cara é bom de improviso. Bom, vamos ver o que é esse brinquedo aqui. Ô, Gil do, o que é isso aqui, Gil? S10? Ó, Plínio. Eu tive uma ideia, Plínio. Senta aqui. Serve sentar em carro zero é comigo mesmo. Bota o banquinho para frente. Para onde a gente vai, André? Eu acho que nós vamos fazer uma trilha. Opa! Trilha? Vamos fazer um off-road. Será que ela encara bem? A Ranger encarou. Agora chegou a hora do vamos ver. Quem é melhor? Ranger ou a nova S10? Ó, a Baroque também encarou, a Ranger encarou e vamos botar a S10. Só se for agora. Então vamos. 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 Tchau. 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 Bom, até que enfim eu consegui colocar o Plinio dentro de um off-road, dentro de uma picape da S10 High Country. Plinio, qual é a tua impressão? Está gostando ou não está gostando? O que é que você está achando? Olha pessoal, vocês que me conhecem sabem que eu não sou um cara de picape. A primeira impressão que eu tenho dirigindo esse carro é o seguinte, eu estou realmente dirigindo uma picape. Para o pessoal que dirige picape, dirige carro, sabe o que eu estou falando. Quando você entra em uma picape você sente que ela tem um jogo um pouco diferente de carro, justamente porque ela é chassis, ela não é monobloco. E ela tem esse jogo típico de picape. Eu nunca fiz off-road, vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Não sei o que vai acontecer. No pior das hipóteses a gente vai se dar tolado, não é isso André? Pois é pessoal, nós estamos aqui no bairro Ilha de Guaratiba, indo pegar um acesso de uma trilha conhecida, que é próxima, tudo aqui é próximo do Recreio, a gente não saiu do ralho. Outro dia eu levei o Gildo lá de Ranger e levei ele de Defender. Eu vi o programa, ficou bacana pra caramba. Me excluíram desse programa aí, não sei porquê. Isso aí foi a ideia do Gildo. Bom, carro pra mim off-road se chama Land Rover Defender 300 TDI, mas do modelo grande, do modelo 110, hein? E pessoal do off-road, espera aí que a gente vai voltar pra trilha, hein? Esse carro aqui não cansa. Ele é picape, mas ele é moderno, você vê que nós estamos três aqui com conforto, o ar-condicionado é bom, a mídia é bom, parece um carro de passeio, como a Ranger e como a Hilux. Isso é uma característica das picapes agora atualmente, né? Sim, e principalmente, eu diria que quem trouxe isso mesmo e as outras empresas acabaram seguindo foi a própria Amarok. É verdade. A Amarok, quando você entrava na Amarok, parecia que você estava entrando realmente num sedã. E as empresas viram que isso era uma tendência e elas seguiram essa tendência, né? E o carro é agradável de andar aqui, é confortável. Eu tô andando nem um sedã, eu tô andando de cruz. Entra aqui à direita. O meu primeiro contato, André, com a S10, assim, como eu falei, eu não sou um cara ligado em picape, mas na minha infância, a picape fazia parte do nosso dia a dia. E a gente tem que lembrar que até a década de 90, aqui no Brasil, quando a gente falava de picape, nós estávamos falando de F1000, D20, eram picapes grandes. Elas eram mais próximas de um caminhão do que de um carro. F250! É, foi 250, que chegou mais tarde aqui. Mas acontece que tem um detalhe. Naquela época também existiam as picapes que eram em cima de monobloco de carro, como a Chevy 500, a Saveiro, a Fiorino, Pampa. Então nós tínhamos de um lado as picapes D20 e F1000, que eram gigantes, muito mais próximas de um caminhão. E nós tínhamos aquelas picapes leves, que eram muito mais próximas de um carro. Em 94 para 95, quando a Chevrolet falou que iria trazer uma picape média, que era a S10, o chefe de designer veio na televisão explicar o que era a S10, porque ninguém entendia o conceito. E ele tentava explicar da seguinte maneira, olha, vai ser uma picape, porque Saveiro, Chevy 500, Pampa, naquela época, aqueles carros não eram picapes, eles eram carros que tinham caçamba. Mas eram veículos, eram carros mesmo. E ele dizia, não, a S10 vai ser uma picape, só que ela vai ser uma picape média, no qual a pessoa vai poder usar ela no trabalho, como também vai poder usar ela socialmente. E vocês lembram que na década de 80, o pessoal pegava aquelas F1000, aquelas D20 e colocava um monte de fibra de vidro para transformar ela em cabine dupla, aquelas coisas todas. Então o pessoal da Chevrolet, eles entendiam que existia uma demanda de mercado e quando a S10 entrou, ela entrou justamente para atender essa demanda de mercado e foi um sucesso absoluto e continua sendo um sucesso de vendas até hoje. Pisa aí, Pli, o carro está se mostrando confortável nesse tipo de terreno, está bem próximo do que é a Ranger, você não acha, Gil? Bom, eu sou suspeito de falar porque eu estou gostando pra caramba, uhul! Está gostando, Pli? O carro é, pô, valente, né? Como é que ela está se portando aí? Está leve, está pesada? Olha, eu estou dirigindo sem pena do carro, eu não andaria aqui, se fosse um carro normal, eu não estaria andando nessa velocidade, nem encarando os buracos da maneira como eu estou. E ela está passando e a carroceria dela está absorvendo aqui os impactos, não estou sentindo que o carro continua agradável de dirigir. Realmente, para quem, pô, precisa enfrentar esses buracos aqui, eu não andei no carro melhor até agora. Ela está bem parecida com a Ranger, na minha opinião, não sei do Gil, o Gil do que está ali atrás, ele deve estar quicando um pouquinho. Bom, lembrando que está aqui no Rio de Janeiro, mas de qualquer maneira, para esse tipo de viagem curta para uma casa de campo, uma casa de praia, uma estrada como essa, eu acho tremendamente aceitável, tudo que tem se apresentado até agora. Mas eu arrisco a dizer para vocês, esse carro aqui não é um carro trilheiro, para você encarar pedra, precipício, 45 graus de inclinação, não é. Mas é um carro com muita robustez. Direito. Plinio, você repara uma coisa, apesar do encontro dos pneus serem aro 18, 265, 60, 18, como eu já falei, ele não te passa ruído. Nenhum. Então, seria de se esperar numa estrada dessa, não é? Outra coisa é o seguinte, a gente não está, apesar da suspensão ser fecho de mola na traseira, eu não consigo escutar ela trabalhando. Isso é muito legal. Muito bacana. Muito legal. Porque o grande problema de fecho de mola é que, de vez em quando, você fica escutando um nheque, 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 né? Essa está perfeita. Muito bom resolvimento. Outra coisa também, que eu não reparei, vocês abriram o capô, o André, eu sei, que ele abriu o capô, viu o motor, estava bonitinho, veio aqui para trás, o André abriu a tampa da caçamba. E, André, onde é que está o step? Debaixo dela, não é? Ah, isso aí, o step está aqui atrás, abaixo da caçamba, libera um espaço enorme para vocês, dá para colocar uma, talvez duas motos ali, a nossa legislação, ela permite que você, nesse caso, ande com a tampa da caçamba abaixada, não tem problema nenhum. Você percebe, Plínio, o torque em baixa? Você está trabalhando qualquer coisa em torno de duas mil, duas mil e poucas rotações, até menos, e você continua sentindo que ela tem força para te entregar. Típica do motor diesel mesmo, que equipa ela, né? Você tem o torque logo no comecinho do motor, você já sente o torque dela. Isso é muito bacana. Ela te dá um conforto de dirigir muito grande, né? Porque você sente o carro entregando o torque logo cedo, né? Isso é muito legal. Pera aí, isso aí, é uma área agrícola, de repente a gente pega até um cacho de banana lá em cima, né? É um Aras isso aqui, é. Esse carro aqui faz total sentido para quem vem nesse Aras, por exemplo, né, Gil? Eu acho. O que você acha, Plínio? Cara, eu acho que, seguinte, se você precisa andar numa estrada dessa, esse é o carro ideal para você, porque um carro normal já teria deixado, já teria deixado o protetor de cárter lá atrás há muito tempo. Isso aí, tem que bora, fica assim no cantinho. É isso aí. Olha como é que está ficando um pouco mais acidentado o trajeto, né? Então, olha só, já está sentindo mais dificuldade, né, Plínio? Cara, assim, ela não está sentindo dificuldade, né? Eu é que estou sentindo dificuldade aqui, porque realmente isso não é mais estrada, né? Isso aqui é uma... Passa na grama, passa na grama. É uma coisa que... É, vai na grama. Isso. Isso aí. 4x4 é bom por causa disso. Está se portando bem, né? Muito bem, muito bem mesmo. E o incrível, cara, é o seguinte, né? A gente continua confortável aqui, né? Ar-condicionado funcionando bem, direção hidráulica. Ah, o rádio está aqui se a gente quiser escutar música. É um carro... Eu gosto desse tipo de carro para ir para essa situação. Não estou vendo a navegação, né? Ah, não estou afim. Aí, o mapa. Espera aí, não vai subir aqui. Vou filmar para a galera aqui ver o mapa. Então, pessoal, olha aqui, ó. O mapa aqui de onde a gente está. Está vendo tudo verde em volta? Tudo do lado aqui é floresta. E a gente veio com esse carro aqui. É uma estradinha de nada, Paiva Muniz. É, aí balança. Aí não tem muito jeito não, balança. Vai subindo. Vai subindo. A Ranger pegou isso aqui mais difícil. Porque no dia que a gente veio, estava chovendo, né, Gil? Foi. Teve mais dificuldade. Porém, também passou de uma maneira muito tranquila, inclusive de segurança. E esse carro está passando praticamente igual a Ranger, né? André, eu acho que vai existir uma briga no mercado bem interessante. Eu já colocaria esse carro disputando com a Ranger, para esse tipo de estrada. E uma coisa mais cidade interior, mais cidadezinha de praia, eu incluiria a Amarok na briga. Agora, para você ter certeza que você vai para qualquer lugar, qualquer hora, vai passar por qualquer tipo de obstáculo, só a defender. Então, senhores, está ficando mais difícil, está ficando mais inóspito o terreno. Porém, o carro está indo bem, né? Muito bem, cara. O carro não reclamou nada até agora. Aqui é foda. É isso aí, vai para o lado. Então o cachorro deixa pelo no total? Pra caramba. É o seguinte, cachorro de pelo curto deixa cair mais pelo do que cachorro de pelo longo. E quando você dá banho nela, não fica cheio de pelo no box? Sim, eu estou dando banho dentro do box. É, eu também dou banho dentro do box, é mais fácil. Aí eu fecho, fecho. Pessoal, a gente tinha que estar falando sobre o Ricardo aqui, fazendo a trilha, a dificuldade que está passando. Falando de cachorro. Eu estou passando a falar de cachorro. É porque está tão fácil para ela fazer essa trilha aqui, cara, que a gente já começou a bater papo mesmo. É, isso aí. Começou. Se estivesse difícil, a gente ia estar falando, cuidado aí, não sei o que e tal. Mas, porra, está passando aqui em cada facão aqui do... E fizeram de problema. Bom, pessoal, terminamos o nosso dia a bordo dessa S10, me diverti pra caramba. O carro me surpreendeu, é bem próximo da Range e da Amarok. Plínio, o que você achou? Olha, eu acho que é um carro que vale a pena. Nunca tive grandes pretensões com relação à S10, mas, olha, aprovado. Carro, nota 10, hein? Gil, é um carro bonito, é um carro confortável, é um carro que atende, é um carro que agrada, principalmente, é um carro a diesel. E isso, eu sou fã. Vale a pena. Então, pessoal, você já sabe, joinha do Plínio, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado, pessoal. Tchau. 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 O melhor desse off-road é que é com ar-condicionado. Eu nunca quis fazer off-road, o primeiro é que eu vou passar um calor da... Poeirada, né? É. Fala, Plínio. André, tem lama aí na frente, vai sujar o carro. A gente vai lavar o carro. Mas você vai deixar sujar o carro, André, vai sujar o carro, André. Tá bom. Vai, pode falar. Pô, tem mais lama aí na frente, cara. Tem lama pra caramba isso aí, cara. Eu não sei se ela faria a curva ali, não, André. Hã? Eu não sei se ela faria a curva ali. Tá muito fofa, aquela areia. Faz. Eu vou sair do tolar esse negócio. Botei no 4x4. O mais engraçado, e você fazer isso tudo aqui no 4x4 ligado, não sei o que, pô, e tal, tem um cavalo ali. Aí você vira aqui à direita e tem um Corolla. Estacionado. Tchau, tchau, tchau.